O repórter Renato Chapô tem outras informações sobre as consequências da ventania e a gente volta a conversar com ele ao vivo. Chapô. Sérgio, uma das consequências foi aqui na própria Câmara de Vereadores, para onde havia sido marcado um debate público por volta das seis e meia da tarde, convocado pelo vereador Lindbergh Farias, que acabou tendo que ser cancelado porque as pessoas não conseguiriam chegar para o debate público. O metrô também informa que a circulação neste momento é normal, já que houve problemas de circulação no começo da noite, entre seis e sete horas. Os bairros mais atingidos pela ventania foram Tijuca, Grajaú e Maracanã. Até agora, cerca de 69 árvores caíram, de acordo com o Centro de Operações. A Light Concessionária de Iluminação informou que está com 125 equipes nas ruas fazendo reparos nos bairros que ficaram sem luz. O Alerta Rio emitiu aviso de ressaca, que começou ao meio-dia desta terça-feira e vai até às nove da noite de quarta-feira. As ondas podem chegar até três metros e meio. Muito bom para os survistas, não é, Sérgio? Verdade, Chapô. Agora a gente quer saber como é que fica o tempo amanhã, né? Ou seja, vai ter uma nova ventania? Olha, existe sim a previsão de ventos de moderados a forte por qualquer parte da cidade. Pode chover, a chuva pode ser fraca, moderada, isolada e rápido. Na quinta-feira, de quinta para sexta, a nebulosidade começa a diminuir e já não há mais previsão de chuva para o Rio de Janeiro. A temperatura cai e a máxima de amanhã deve ser de 24 graus.